Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Como caçador mais fraco, fiquei conhecido Pra ajudar minha mãe, eu me coloco em perigo Em uma dungeon leve ao baixo, eu decidi entrar Sem saber o que eu me aguardo Chegamos no portão do boss, mas ali eu já sabia que havia algo de errado De frente à borda desse monstro e o rosto assustado, todos ficaram paralisados Eu vi na minha frente, cada um morreu E o que o mais fraco pode fazer? Venere ao Senhor, se convém agora Louve ao Senhor, em uma estátua de roxa Provei sua fé, pra voltar pro início O de nós terá que ser o sacrifício Tire ela daqui Pois eu irei ficar Não querer ser o único amor É no fim Mas é tarde para eu me lamentar No hospital eu despertei, mas eu me sinto diferente O que tá acontecendo comigo? Vejo a tarefa de horas que eu preciso fazer Boto mais control, mais jogo de nível Me vejo enfrentando diversos monstros Mesmo com a minha vida sem dar ameaçada Quando olho pra vocês e comparo com aquilo Eu não sinto nada Eu não sinto nada Revolui tanto, mas hoje percebo que meus sentimentos estão diferentes O sistema me usa e eu uso o sistema É assim que funciona pra eu seguir em frente Vocês nos chamaram nessa dança pra morrer Querem ficar com luz então vão nos deixar pra trás O sistema tá pedindo para eu tirar sua vida É isso que eu também quero então será fácil demais Você quer me matar dentro de uma missão? Afinal os rastros você pode esconder Não ouço implorar para eu poupar sua vida Depois vem me deixar aqui para morrer Acho que já entendeu Que não dá pra me derrotar Porque afinal de contas Nunca vou parar de upar Pela primeira vez na vida Sou grato pelo sistema Ele quer que eu tire sua vida Pra mim isso não é problema Conquistar-se bloqueada Da classe dos negromantes De frente pra um inimigo Que intimida minha presença Parei de proteger Um trono vazio Cuidi por alguém vivo Eu lhe peço aqui Obedeça seu novo rei E cacei nos mar Eu sei também Jogar no sal O pandão vai jogar Se torce quem ama Eu faço o seu sumir Eu juro por minha vida Cada mulher que vai cair Vem dos mar Eu me entornei Jogar no sal O pandão vai jogar Você vai cair Frente ao poder absoluto Eu só subi de um O caçador mais forte é do mundo Uma missão foi dada Caçadores convocados Pra exterminar sumigas Nós somos designados Você pode comandá-las Mas vejo que não entendeu Só pode existir um rei Esse rei sou eu E tenta você vai me servir Eu farei lutar por mim Quando a ordem eu decretar Decretar, decretar, decretar O passado me chama outra vez Eu quero resposta de cê vai imitar Me limite mas não morrei Sou só marionete que eu irei quebrar E já tô contra a criação Vejo o monstro que eu me tornei Mude o sistema mais em voo Quem são meus inimigos Se meu pai for o monstro eu matarei ele Mas se certifiquem que estão sendo justos Pois faça sinal e ele for humano Eu mato cada caçador desse mundo Como ousa matá-lo Você pode até correr Mas prometo por minha vida Que eu vou caçar você Mesmo em desvantagem um eu vou levar Não vou morrer assim Eu não posso aceitar Voltar e viver no inferno Encontro a paz e enfim morrer Já que eu sou você você também sou eu Cê sabe o que eu vou escolher Será que lembra de todos os ferimentos? Chegou o momento em que vou te devolver Abre de cada um dos golpes que eu levei Se fizer isso eu até deixo viver Os seus companheiros se forem então só falta te matar Me tornando o herói que mais ninguém vai se lembrar Eu me tornei Jogando o sol O pão deu mais uma vez Se trouxe em quem ama Eu faço você sumir Eu juro por minha vida Cada muleca vai cair Abre dos mortes Eu me tornei Jogando o sol O pão deu mais uma vez Você vai cair frente ao poder absoluto Eu só sonhei de um O caçador mais forte do mundo O 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 mundo